Então a gente vai criar a medida de receita, tá? Então eu tenho que ir na minha tabela de pedidos, na minha tabela fato, pegar minha quantidade, multiplicar pelo preço unitário que está na tabela de produto, multiplicar um pelo outro e no final somar, né? É como se fosse a função somar produto do Excel, né? Ele multiplica um pelo outro e no final soma. Então a gente usa a função sumx, né? Esse x no final indica aí que é uma função iterante. Sumx pede qual tabela eu vou fazer essa iteração, né? Onde eu vou fazer esse escaneamento e a expressão, né? Então são dois argumentos. O primeiro é a tabela, o segundo é a expressão. A tabela é a nossa tabela de pedidos, né? Nossa tabela de f pedidos. Então vírgula, a expressão é a quantidade vezes o preço unitário. Só que o preço unitário está na de produtos. Então vamos escrever aqui, ó. Quantidade tab vezes... Então se eu escrever aqui preço unitário, ele não acha, né? Ele não acha porque está lá na de produto. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar a função related, né? Porque produto está relacionada com o pedido. Então agora sim, ó. Related da de produto preço unitário. Aqui, ó. Então o que é que ele está fazendo aqui? Ele tem a tabela de pedido, ele vai linha por linha, vai pegar a quantidade, vai multiplicar pelo preço unitário que está na tabela de produto, né? Isso aqui vem da tabela de produto, ele vai fazer isso linha a linha e no final ele soma e tem o resultado. E por que eu uso o related, né? Porque o preço unitário está na tabela de produto e produto está relacionado aqui, ó. Com o pedido, né? O produto está filtrando o pedido. Então eu posso usar o related nesse caso.